Tudo bem você ser ladrão de direita no Brasil? Sim, claro que sim. Vejam que no caso do Lulinha, filho do Lula, inventaram um monte de histórias de que ele era dono de mansão que na realidade era da NASA, inventaram que ele era dono de Ferrari banhado a ouro, inventaram um monte de histórias. E as pessoas se sentiam horrorizadas. Nossa, ele é dono da Free Boy, pelo menos sócio. Uau, esse cara é muito ladrão, esse cara não presta. Ai, o Lula, o Lula enriqueceu o filho. Bom, o pessoal ficava muito indignado com as mentiras contadas sobre o filho do Lula, o tal do Lulinha. Agora, a mansão do Flávio Bolsonaro é fato. O cara comprou a mansão de 6 milhões de reais, talvez mais do que isso. E as pessoas não ficam indignadas. Qual a lição que a gente tira disso? Que, na prática, no Brasil, tudo bem você roubar, desde que você tenha o direito de se dizer de direita, né? Tudo bem que a direita roube. Ninguém enche o saco. Algumas pessoas, poucas pessoas vão lá te incomodar. Agora, se você é de esquerda, rapaz, nem precisa roubar. Eles já jogam com o seu colo e dizem que você é ladrão. Na cara dura mesmo. E as pessoas fingem acreditar ou realmente acreditam e ficam horrorizadas. Eita, povozinho hipócrita esse do nosso país. Ah, mas você está dizendo que o Flávio Bolsonaro roubou? Olha, eu não posso dizer que ele roubou porque não tem a coordenação. Mas que é muito suspeito o cara comprar uma mansão de 6 milhões de reais, pelo menos aí uns 6 milhões de reais, com o salário de senador. E, no caso, com o salário de senador e da esposa dele, que é dentista. Hum, 6 milhões de reais, a renda não é compatível. E aí, cadê os indignados, cadê os contra a corrupção? Bando de hipócrita!